Fala galera, saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fúria Rubro Negra e hoje vamos fazer um pequeno react sobre o programa Donos da Bola do Rio de Janeiro com o comentarista Fernando, que já jogou no Flamengo de zagueiro, Getúlio e o Zico largou o aço na diretoria do Flamengo, é isso mesmo. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. E agora, bora reagir a este vídeo. Doreleu, Arrascaeta, vamos falar de Arrascaeta. Faltam dois jogos para a glória do Campeonato Carioca. Que você acompanha na tela da Band com exclusividade. Precisa de quê? Só de uma televisão, de uma antena e de um bombril. Se você fosse o Paulo Souza e o Arrascaeta... Paulo Souza? Esse abração aqui falou de Paulo Souza. É até atordoado. É, é, é. Deus, tá arrependido. Um beijo pro Paulo, né? Nada pessoal, só números. Não que eu seja Flamengo também. Se você fosse o treinador do Flamengo, Vitor Pereira, e o Arrascaeta não tivesse 100%, você iria com ele 60%, 70% ou você pouparia já pro Brasileiro? Não, eu iria. Se ele tiver ali, próximo de 50% pra cima, eu botava o Arrascaeta pra jogar, porque é final, né? Se ele jogou no sacrifício, a Taça Guanabara inteira, e alguns outros jogos que não tinham tanta importância assim, talvez a disputa de terceiro lugar do Mundial, por exemplo, agora que é final, é hora de ir pro sacrifício mesmo. Embora eu ache, concorde, que ele deveria ter ficado um tempo no estaleiro, se cuidando mais, mas o momento não é agora, né? Esperar a final pra fazer isso não é o correto. Acho que o Arrascaeta, se tiver 50% pra cima, tem que jogar, até porque o Flamengo, pelo coletivo, não está funcionando tão bem, tá dependendo demais desses jogadores, desses craques. Ele é acima, ele é 50%, ele é melhor do que um monte aí que você precisa. Pois é, ele é craque, ele uma jogada pode decidir, assim como o Gabigol, assim como o Pedro, então eu acho, ainda mais nesse momento do Flamengo, de coletivo, do Fluminense, vive uma fase melhor, é importante ter esses caras em campo pra que numa jogada, talvez numa equipe jogando pior, consiga decidir o jogo, consiga sair na frente e sair com um resultado bom. Muito bem, pensou exatamente igual a você. Rapaz, Pedrinho, bota aquela aí, Pedrinho, do tananã aí. Ó, o Zico falou ontem, foi ontem, João? Foi exibido ontem, pra TNT Sports, já agradecendo ao nosso querido Diego Vieira, foi meu chefe, seu também, né? Nossa. No Esporte Interativo, que você deu as imagens pra gente, o Zico falou sobre Vitor Pereira, sobre diretoria do Flamengo, e o Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, e jamais será superado em hipótese alguma, falou, proferiu palavras firmes nessa entrevista, vamos ouvir. O Dorival, pelo que ele fez, como ele pegou o Flamengo, o Flamengo tava a poucos pontos da zona de rebaixamento do Brasileiro, ele foi lá quase, se dependesse só dele, eu acho que eles iam brigar no Brasileiro também. O problema é que chegou o momento, quando ele já tinha ganho Copa do Brasil e a Libertadores, que não dependia só dele, ele dependia do Palmeiras perder, o Palmeiras tava na cara que não ia perder pela condição que se encontrava. Então, pô, você ganha dois títulos importantes que ninguém esperava, vai lá. E o mais surpreendente é que você valorizou um treinador, o treinador que veio foi o que perdeu as duas competições pra ele. Foi eliminado, ele eliminou o Corinthians na Libertadores e ganhou a final na Copa do Brasil. Então, a direção premiou nada contra a pessoa do Vitor Pereira, pelo amor de Deus, nada contra ele. Eu nem conheço, nunca falei com ele, não sei. Agora, você, o Flamengo premiou quem tinha perdido, né? E desvalorizou quem tinha ganho. Então, eu acho que o grande erro foi esse, só esse. Se eles tivessem que esclarecer, seria melhor, não, nós mandamos embora o Dorival Júnior porque ele atravessou a rua e a gente não autorizou. Acabou, pô. Tem, dá umas, ninguém sabe, eu, por exemplo, não sei até hoje por que ele foi embora. Cara, sensacional essa declaração do Zico, Fernando. E a gente já viveu isso de troca de treinadores constantes, principalmente naquela época do Flamengo. Mas se justificava, salário atrasado, perdia pra caramba, brigava pra não cair. Agora, quando o Zico falava... E eu não tinha prestado atenção nessa ótica. O Flamengo trouxe o cara que perdeu as duas decisões pro Flamengo e pegou o cara que ganhou as duas decisões, por mais que não tenha sido final na Libertadores, e demitiu, que é o caso do Dorival. Então, tudo é contexto, GV. Pessoal pra falar alguma coisa acima do galo, mas o Dorival foi contratado pra tapar um buraco. Tapou. Foi muito bem. É, tapar um buraco seria não fazer vergonha, ele ganhou dois títulos. Tapar um buraco, ele veio pra tapar um buraco, foi pra ocupar a posição de alguém que foi demitido. Isso eu chamo de tapar um buraco. Tá. E sob protestos. É bom a galera admitir e assumir que... Isso é verdade. ... que todo mundo meteu o pau. O Dorival ficou muito tempo sem trabalhar, vinha fazendo um ótimo trabalho no Ceará, foi contratado, a diretoria bancou. Muita gente realmente meteu o pau na vinda do Dorival pro Flamengo. Mas eu fui um dos poucos que adorei a vinda dele. Na moral, fui um dos poucos. Foi muito bem, assumiu a responsabilidade e deu certo. Mandar o Dorival embora, o galo foi bem pra caramba numa coisa que eu concordo. Ninguém sabe o motivo pelo qual ele foi mandado embora. Não sei se vale a pena o Flamengo dizer ou não. Mas por que não dizer, Fernando? Eu também... Beleza, ok. Mas eles têm essa opção de dizer ou não. Mas quando eles mandam o Dorival embora, um cara que venceu, mesmo não jogando tão bem no fim do campeonato, mas venceu, marcou, e eles trazem um outro cara pra esse cargo, pode ser o Vitor Pereira ou qualquer um. Eles assumem essa responsabilidade. Entende o que eu tô te falando? O risco. É o risco. De tomar pancada. E a responsabilidade, que tem que ser dividida. Aí eu falo, não é só com o Vitor Pereira. Eu falei, ontem aqui, você me criticou. Porque eu falei que, é, assume. Você me criticou, porque não tem que ser só na conta dele. É uma coisa mais generalizada. Não, eu concordei. Não, da Miguel não. Eu critiquei a sua opção pra treinador da seleção, nós vamos falar sobre isso. Eu tô engajado. É que eu tava em São Paulo. Com certeza. Só que, desse processo, quem são mais valorizados foi o Dorival. Mas eu tenho certeza que ele preferia não estar valorizado em casa e estar aqui e já teria ganho o título desses quatro aí. Você tem certeza por que ele te falou? Me falou, ontem. Dorival tá ganhando, com certeza, a supercota é a recompa no mínimo. A gente pode até ter mandado o Dorival um cara excelente. Só que a gente cria expectativas sobre outras pessoas dentro do que a gente acha. Você é a única pessoa do mundo que quer justificar a... Não tô justificando. Eu tô falando que tem várias formas de você enxergar um processo. O Flamengo podia acreditar num projeto com o Vitor Pereira e não com o Dorival. Igor Dorilhão, sabe o que o Fernando falou? Ah, porque ele foi lá e tapou um buraco. É, realmente. Faltou alguém e vem o Dorival. E todo mundo... Todo mundo não. Muita gente bateu. Se tá certo. Meteira porrada no cara, pô. Mas aí o cara vem, Bernardo Germa, que tá aqui, trouxe um presente. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Obrigado, hein. Do Zico é outra parada. Dorilhão, o cara ganha a Copa do Brasil. Ai, mas talvez ele tenha sido demitido porque não estava jogando tão bem. O cara ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Não, eu falei isso, cara. Eu falei que ele não poderia fazer parte do projeto que eles acreditam para o clube. Me ajuda, Dorilhão. Para de concordar com ele, Dorilhão. Eu acho que o pior de tudo, ele não foi exatamente demitido, né? Foi pior ainda. Foi saído do clube. Ele soube que o Flamengo estava fechando com o Vitor Pereira e falou, ah, é, beleza, então eu não fico, tchau, tô indo. Ah, foi isso. Foi pior ainda. Nem comunicada a demissão ele foi. Então foi algo ainda mais feio. Mas eu até concordo, tu vai me bater, mas eu concordo com o Fernando Neto. Pô, não faz isso não, pô. Nem sempre quando você ganha tudo, tá tudo certo. E nem sempre quando você perde tudo, tá tudo certo. Tá tudo errado. Então, assim, o Flamengo tem direito de, mesmo ganhando com o Dorival, querer mudar. Eu só não acho que a mudança foi correta. Aí. Eu não traria o Vitor Pereira. Aí. Mas o Flamengo tinha direito de falar, ó, Dorival, obrigado pelos serviços prestados, mas não é o que a gente imagina para o futuro. A gente quer trazer outro cara. Mas não seria o Vitor Pereira esse cara para mim. Eu vou contar uma coisa. Gostei dele. Ele é bom, Dorilhão. É, pô. Eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês sabem, o Fernando sabe, mas eu estou em qual câmera aqui, né? Mas vocês ficam fingindo que não sabem. Toda vez que um clube vai contratar um treinador que ele não está feliz com o treinador atual, ele não manda embora para depois ligar. Ele liga antes, eu estou mentindo? Tem que fazer. Tem que ser. Porque não adianta você demitir se o cara... É isso aí. Daquela sojada, né? É isso aí. E aqui é a mesma coisa. Eu não sei se foi isso, mas eu vou falar porque eu... Se quando o Sport TV quer o PVC que estava na Fox, não liga antes? Ô, PVC, você está afim de vir para cá? E depois vai lá na Fox, ó. Porque não adianta você ir lá na Fox e o cara falar, Ê, tá maluco? Eu não quero sair. E é assim, quando você vai tirar um cara de uma emissora, quando vai tirar de uma empresa, quando vai tirar... Gente, como é que você vai... Então, esse foi o problema. Porque vazou que o Flamengo estava interessado no Vitor Pereira. E aí o Dorival fez aquele vídeo que todo mundo teve o seu coração dilacerado. E deu a maior pena do Dorival de aula. Trabalhou com ele, né, Nando? Trabalhei. Dorival é um cara sensacional, gente boa, inteligente. Claro que é um treinador diferente de quando eu trabalhei com ele em 2009 no Vasco. Mas ele fez um trabalho incrível. Você, por exemplo, se jogou bola há muito tempo. Todo mundo falava, não pode jogar junto ao Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol não pode jogar junto. O Dorival falou, ô, 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 ô. Falei isso aqui antes. Não, não, isso que eu ia te perguntar. Você falou isso aqui. Só você que falou isso aqui. E Carlos Alberto. Alô, Carlinho, tamo junto. Beijo, Carlinho. Beijo, irmão. Hoje é sexta-feira, cara, em juízo. De que podia jogar junto. Por que que criou esse negócio que não pode... E o Dorival foi lá e bancou. E bancou. E passou Renato Gaúcho. E passou Rogério Senna. E passou Vitor Souza. Paulo Souza. E passou Domainé Necto Rã. E só o Dorival que votou. Então o mérito é do cara. Irmão, não tem que falar... Ah, no final não tava jogando bem. Não, e ele não fez só isso, não. O mérito dele é muito maior, pô. Rodinei. Ele conseguiu motivar os caras. Ele trouxe o Everton. É o maior Pereira. Trouxe o Everton pra dentro, pô. O Flamengo mudou de um 4-2-4, como a galera gosta. 4-1-4-1. Pra um 4-3-3. É verdade. O Flamengo jogava com um postado aqui, com o João. E o Everton flutuando por aqui. O Arrascai tá livre pra jogar, junto com o Gabriel. Isso mesmo. Pô, a gente vê os jogos. A gente tenta ver os jogos de uma forma mais técnica pra isso. Pra gente poder ir de contra essa coisa mais passional que a galera costuma falar. Mas a gente é passional. Beleza. Porque a gente ama. E aí, eu também amo. Eu também, mas eu tô aqui pra te equilibrar, ficar tranquilo. Pra você arrasar. Ele manda negócio de yoga de manhã. Aí, esse dia eu acordei, mano. Aí, fui lá no aplicativo do Anselmo Paiva. Anselmo. Aí, tá me ajudando, tá? Já tô no quinto dia seguido. Ah, naquele que ele te falou? É, meditomania. Meditopia. Eu fico fazendo... É, rapaziada. Vamos parar por aqui, né? Esse debate aí, gerado aí, sobre a contratação do Vitor Pereira. E a demissão do Dorival Júnior é uma coisa que é bem contestada até hoje. Tanto pela mídia, quanto pela torcida, né? Na minha opinião, o Dorival Júnior tinha que ter ficado no Flamengo. E deixo aqui nos comentários a sua opinião, claro. Se não queria ficar com o treinador, pelo menos esperasse passar pelo menos a Recopa. E depois vir um novo treinador. Que pra mim, no caso, não seria o Vitor Pereira. Igual falaram ali os comentaristas, né? Vitor Pereira perdeu duas decisões pro Flamengo de Dorival Júnior. Deixa aqui nos comentários se você acha que Dorival Júnior deveria ser demitido e quem você traria pra substituir o Dorival. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias diárias no Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações, Rubro Negra! Fúria Rubro Negra Fúria Rubro Negra! Fúria Rubro Negra!